Sejam todos muito bem-vindos a mais um vídeo aqui no seu vlog favorito. Eu me chamo Guilherme Tasso. Rapaziada, hoje a gente tá aqui no Postrevo. Esse vídeo merece like. Like, muito like, rapaziada. No dia da minha folga, mano, eu tô vindo aqui gravar um vídeo pra vocês. E hoje o vídeo é exclusivo. Hoje é um vídeo que todo mundo me pergunta, como que você faz o seu pretinho? Como que é feito o seu pretinho? O pretinho que você usa, mano. Então hoje eu vou mostrar pra vocês qual que é o pretinho que eu uso. Eu mudei a fórmula, eu fiz um vídeo já a respeito disso aí. Eu mudei a fórmula do meu pretinho. E hoje eu vou mostrar pra vocês, tá? Como que funciona a mistura do pretinho que eu tô fazendo agora. Deixa eu, rapaziada. Então, mano, se liga, deixa o seu like, se inscreve no canal. Beleza? Hoje é sabadou. Tamo iniciando aí mais um videozão. Fechou, rapaziada? E bora, bora. Vou mostrar pra vocês como que é feito. Vou aplicar também em um dos pneus pra vocês verem como é que faz. Fechou, rapaziada? Ai, meu Deus. Tira essa chave aqui. Deixa eu pegar aqui, ó. Só que o chapinho aqui ajuda, mano. Viu? Olha o chapinho aqui com o caminhão do Zé Pequeno aí, ó. Chegando aí de viagem. À frente. Caminhão do guia aí, ó. Você tá doido. Olha o ronco, olha o ronco. Vai, rapaziada. Se liga aí. À frente, à frente. Ó, vai pegar, vai pegar. Aí o outro tá vendo lá. A minha porta do meu caminhão tá aberta lá, tio. Você tá doido. Fechou o repôs. Tá aí, tio. Como é que tá? Beleza ou não? Tá lá que dureceu. Tá lá que dureceu. Hã? Tá dureceu. Chegando? Não. Cheguei ontem, eu peguei um pouco. Vai no barraco ou não? Descansar um pouco? Aí amanhã cedo. Só ouro. Cheguei também, eu tô de folga aí. Cheguei hoje. Cheguei ontem, na verdade, ontem à noite. É, cheguei, eu descarreguei ontem na Toneata. Era sete e meia, tava vazio. Aí vim pra casa. Não, vim trocar o óleo, fiz uns bagulho, fui pra casa. Aí ia carregar ontem. Falei, mano, deixa eu dormir um pouco. Se eu não dormir nada, eu vou ficar em casa. Carrega amanhã cedo. Deu bom, porque agora que eu quero. Agora já cedo, pô. Agora acho que é dez horas? Dez e meia, tio. Tô carregado, canal tá na mão. Um suave, só ouro. Um sabadão desse. Agora só faz isso, caralho. Boca da paraferdida. Tô fazendo dueno hoje. É, mano. Ai, meu Deus do céu, você tá doido. Tô amanhã, rapaziada. Pode tirar a porta? Pode, pode tirar. Deixa eu fechar a porta ali pra ficar mais bonito. Mexe contra o transporte e não resiste. Aí, rapaziada. A minha motorista chegou quando você viu como é que eu cheguei hoje, porque nem sei quando você chegou ontem. Nossa, que luxo. Esse tá top, né, a cor. Jesus abençoou. Amém. Esse é o rosa rosê, isso daí. A gente põe mal-olhado nas coisas. A gente tem que ter fé em Deus, muita fé em Deus, porque senão os outros jogam a gente pra baixo. Isso chama atenção e é lindo também. É. Lindo, parabéns. Então é isso aí, rapaziada. É, judeu. Vou colocar uma ideia com o chapa. E agora eu vou mostrar pra vocês, né, mano. Finalmente. Vou mostrar pra vocês ver como é que funciona. Aqui a mistura do nosso pretinho, fechou? Vou deixar aqui filmando pra vocês. Gravando. Vou pegar as coisas aqui. Tem que colocar água aqui, não pode esquecer. Senão endurece o pincel. É isso aí, rapaziada. Muita gente me pergunta. Muita gente me manda mensagem. Que pretinho que você usa, mano. Eu vou fazer aqui de exemplo pra vocês. Ó. O baldinho está vazio, rapaziada. Vazio, vazio. Não tem nada, ó. Essa é a forma, mano. Cera líquida preta. Eu coloco. Um pouco dela. Ó, você liga. Fechou? Cera. Essa incolor. Você encontra em qualquer supermercado. Também. Coloco dela. É tipo, vamos dizer, 40% de um, 40% de outro. E o toque principal que eu gosto, groselha. Groselha eu coloco 20% só. Pra dar o brilho. Que é o que dá o tchan do baragandã. Tá ligado? Aliás, eu tenho que comprar mais groselha. Eu já estou ficando sem groselha, já. Pra fazer pretinho. Deixa eu guardar essas coisas. E já vou aplicar o pretinho pra vocês verem como é que fica. Se liga, hein, rapaziada. Ó, aqui, ó. Os pneus. Ó, como é que tá. Tá até sujo, mano, ó. Você viu, nem lavei, ó. Só lavei as rodas ontem. Mas, ó, pra vocês verem. Ó a estação que tá isso aqui, ó. Não lavei, mano. Aí eu venho aqui. Dou uma leve misturada. Se liga. Eu vou aplicar nesse pneu pra vocês verem como é que fica, rapaziada. Muita gente me pergunta, mano. Que pretinho que eu uso. Aplicar. É isso aí, né, rapaziada. Vou mostrar pra vocês aí o... O resultado aí do pretinho. Que a gente aplicou aqui. Como é que fica top. Pra quem me pergunta aí. Pra quem tem dúvida. Essa é a grande fórmula. A fórmula secreta. Beleza, rapaziada. É isso aí, ó. Só o ouro, hein. Igual eu falei, rapaziada. É que são 40% da pretita. E 40% da cera líquida em color. Cera líquida preta e cera líquida em color. Fechou? 40% de cada aí. E 20% da groselha. Beleza, rapaziada. Aí dá todo esse brilho aí. Aí nos pneus aí. Vai vendo. Top demais. Olha como é que fica. Show. A groselha é que dá o... O toque especial aí. Fechou, rapaziada? Então é isso aí, meu povo. Vou ficando por aqui com mais um vídeo. Espero que vocês tenham gostado. Tamo aí. Agora vamos finalizar. Tem que finalizar do outro lado ali também. Vou fechar esse vídeo por aqui. Espero vocês até o próximo vídeo. Deixar meu Instagram em algum canto dessa tela. Todo dia. E de novo aqui no seu blog favorito. Tô me deixando de ver no capítulo. Até o próximo vídeo. Um beijo de um braço. Um beijo de um braço. Um beijo de um braço.